Olá pessoal, eu sou Gil Souza da Amazon Connect Carbon e hoje nós vamos falar como os projetos sustentáveis impactam apenas o meio ambiente, mas também transformam as comunidades locais. Quando pensamos em sustentabilidade, não é apenas proteger o planeta, mas sim valorizar e respeitar as comunidades onde esses projetos foram implementados. Um projeto sustentável bem executado não apenas preserva a natureza, mas trabalha junto e em harmonia com as comunidades locais. Isso significa ouvir, entender e respeitar suas tradições, conhecimentos e necessidades. Esses projetos não impõem soluções, mas colaboram com as comunidades, capacitando-se e promovendo mudanças positivas, através de programas educacionais, oportunidades de emprego e infraestrutura, assim criando um impacto positivo e duradouro nessas comunidades. Na Amazon Connect Carbon entendemos a importância de agir consciente e sensível às comunidades locais. Nosso compromisso não é apenas reduzir as emissões de carbono, mas sim construir uma parceria sólida e sustentável. E ao promover projetos que considerem o respeito às comunidades, nós estamos construindo um futuro onde a sustentabilidade e o bem-estar andam juntos. Junte-se a nós a essa jornada. Siga a Amazon Connect Carbon conhecer mais sobre nossos projetos. Juntos podemos fazer a diferença. Até a próxima!